Bom dia gurias, vou tentar gravar pra vocês, não sei se vai dar certo Nosso primeiro dia no Rio Amor, dá oi A Mi tá aqui, maravilhosa E aí a gente vai passear agora, só que tá chovendo, tá uma mubuca, feriadão Mas eu vou tentar gravar pra vocês, a gente tá aqui no aquário No aquarrio na verdade, pra conhecer aqui Aqui enquanto a gente aguarda pra entrar no aquário Tem bonecos de cera, olha só que legal Olha o detalhe das veias da mão Muito top Olha o papa, que legal, gente Muito legal, muito bem feito, sabe? Olha os detalhes, as dobrinhas do olho Porque aqui tem um museu de cera, né? Ali ó, museu de cera do aquarrio Aí você pode comprar o ingresso pra visitar, mas eu acho que a gente não vai, só pra dar um gostinho Né, Michela? É, deve ser Não sei Vocês também trazem a amiga de vocês pra lua de mel? Que eu trago Eu trago a minha amiga pra primeira parte da minha lua de mel Olha que lindo Ninguém me perde Se eu me perder, eu ergo a mão pra cima Assim, aê Por favor, senhor Tchau 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 Gente, olha a cor dessa natureza, dessas conchas Gente, olha isso, olha a cor disso Que maravilhosa O memo Achamos o memo Achamos o memo Tchau 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 Gente, bom dia, já estamos no outro dia Ontem tava chovendo muito, quase não deu de aproveitar nada aqui no Rio Mas hoje a gente já acordou e veio aonde? Aqui pra Roda Gigante, olha que linda Enorme, né? E aí tá um pouquinho nublado ainda Mas a gente vai aproveitar que não tem muito movimento Quero até colocar um óculos de sol Porque o sol tá vindo nesse Rio de Janeiro E a gente vai aproveitar aqui e vou mostrar pra vocês também É um lugar que quando eu vim pro Rio eu não visitei Acho que nem tinha ainda em 2016 Mas a gente vai agora na Rio Star Gente, embarcamos E vai super devagarinho É uma volta que a gente dá Custa R$35,00 a meia entrada e R$70,00 a entrada inteira E aí são 20 minutos e a gente dá uma volta toda assim E ó, a cabine é só pra gente, né? A cabine é por família mesmo Então como tá só nós dois na nossa família Só nós dois na cabine, né? E o Bruno tá aqui passando mal Olha a Melody Mel, que maravilha É maravilhoso Funcionado O Bruno tá com dor de cabeça, tadinho Tá lindo Tá lindo Gira E aí, ó, vou mostrando pra vocês ali fora Mas é tudo fechado aqui, é climatizado Então é super de bom Inclusive começou a chover de novo Mas a gente tá o quê? Protegido da chuva porque é tudo fechado aqui E com o ar condicionado a 5 graus Tá bem frio o ar condicionado aqui dentro mesmo Ai, nada como ter um marido doente Olha só aqui fora, gente Vai cantar pra mim, amor? É, música ambiente Olha só Subindo, subindo Mas assim, é só pra dar uma voltinha mesmo Emoção zero nesse lugar Mas você queria que fizesse um quê? Dá uma volta meio rápida, né? Queria que desse uma escambalhota Um mortal E aí, gato? Oi Como se sente? O Bruno tá chateado porque Quando a gente acordou tava sol Agora voltou a chover É verdade Tá triste, né, amor? Tá triste Ó, tá pingando na janela Mas que nada, ó O céu Tem o quê? Uma réstia de azul aqui O resto tudo chuva Que animado, meu marido Tem o cachorrinho lá embaixo Ela tá tudo focado Olha o cachorrinho, ó Caraca, amor Que alto pra descer Ai, você quer descer, amor? Tá com medinho? Tá com medo Ai, tá com medo Terminamos o nosso passeio da Roda Gigante E o tempo tá abrindo Finalmente Temos um pouquinho mais de céu azul Não completamente Mas, ó Já dá pra ficar mais feliz um pouco O sol já tá aparecendo E agora a gente vai pro museu do amanhã Que é aqui na mesma rua da Roda Gigante, né? Da Hill Star Então é só seguir reto E aí é uns 15 minutinhos caminhando O Bruno tá lá tirando foto Vou lá resgatar meu marido E aí a gente vai caminhando uns 15 minutinhos É só ir reto nessa mesma rua aqui Já vai sair lá no museu Gente, pra vocês entenderem como aqui é tudo muito perto Aqui tem a Roda Gigante Que eu mostrei pra vocês Esse pavilhão é o aquário Que a gente foi ontem É do ladinho da Roda Gigante E aqui um gato Que eu encontrei no meio do caminho E aí por esse... Por esse caminho aqui, ó A gente vai... Amor, é por lá? Ou é por aqui? Acho que é por aqui A gente vai pro museu É o museu do amanhã, né? Então é assim Do ladinho uma coisa da outra Só vai por esse calçadão mesmo aqui Super tranquilo Nem passar carro aqui, inclusive E bora lá Que esse tempo tá abrindo Eba! Chegamos no museu do amanhã É enorme, gente Enorme! Aí a gente vai ver Como é que faz pra visitar, né? Ainda não sei se... Tem que comprar ingresso Tem que comprar ingresso, amor? Acredito que sim Deve ter que comprar ingresso Bem diferentão Não sei se... Não sei se... Tchau, tchau Tchau, tchau 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 com neblina. Mas tá dando pra ver. Ele tem muita neblina. Muita neblina. Mas tá dando pra ver. Diz que antes não tava nem dando pra ver os braços dele. Ó. Ó. Tá vendo? Vem as nuvens e cobre. Vem a nuvem e cobre. E aí abre bem rapidinho e cobre de novo. Abriu! Olha aqui! A gente tá tirando foto agora. Aqui. Mas olha o tempo. Vou aproveitar e tirar bastante foto enquanto o Cristo tá sem nuvem. Daqui a pouco eu volto. Ó. Faz 30 segundos que eu gravei aquele vídeo. Já tá fechando. Nem sei se dá pra ver. Ai amor. Tá abrindo de novo. Que tem muito vento aqui em cima. Então as nuvens vão e voltam muito rápido. Tipo em coisa de 30 segundos muda completamente o tempo. Ó. Mas tem... O bom é que não tá tão calor. O Bruno tirou uma foto linda minha, né amor? É. Mostra uma aqui. Não sei se dá pra ver. Acho que não dá pra ver. Acho que não dá pra ver com tudo só. Deixa eu ver. Não dá pra ver com tudo só. Não vai dar. É. Vocês vão ter que ir lá no meu Insta. Abriu o tempo, amor. Mais feliz agora? Não sei. Não sei. Bruno falou, quando a gente chegar vai abrir. Vai abrir. Aí a gente esperou, o quê? Uns 20 minutinhos e abriu, gente. Tá a coisa mais linda. Olha, que coisa linda. Vale muito a pena, tá? Se vocês vierem pra cá e tiver nublado, sobe mesmo assim. Provavelmente vai nublar de novo. Mas enquanto não tem nuvem, olha como é maravilhoso. Gente, já estamos aqui no Pão de Açúcar. A gente vai conhecer, na verdade, o Bruno vai conhecer e eu vou visitar, porque eu já fui uma vez. Então, já compramos os ingressos e a gente vai agora andar de bondinho. Tá pronto, amor? Tô empolgadão, hein? Tá empolgado? Empolgado. Eu comi pipoca, acho que meu dente tá todo cheio de pipoca. Então não repara. Bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só, gente, a vista aqui de cima é simplesmente maravilhosa. Só que como é muito alto, tem muita neblina. Então desse lado, olha só, apesar de estar um sol maravilhoso, as nuvens estão bem baixas. Assim como estava lá no Cristo. Gente, vim me despedir de vocês, já estou aqui no aeroporto, indo para Cancun, estou esperando o nosso voo. Então estou aqui, descansando um pouquinho e vou encerrar esse vídeo. Eu decidi fazer um compilado de tudo que a gente fez aqui no Rio, porque como o dia estava bem chuvoso, a gente não conseguiu aproveitar todos os passeios, os dias inteiros. Então eu fui compilando um pouquinho aí por dia. Espero que tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal e fique de olho, que a partir de agora vai vir os vídeos da lua de mel em Cancun. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!